Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou hoje, como de costume, deixar aqui as melhores marcações para vocês de supply damage, ok? Bom, o mercado, como vocês sabem, ele deu sequência à tendência de baixa, né? Não abriu nem com gap de alta, tampouco com gap de baixa, porém, foi forte aqui a descida, né? Foi uma queda muito forte que ocasionou um quase rompimento, vamos dizer assim, do fundo do diário, né? Aquele fundo lá que se romper, ele pode ir testar pelo menos os 100 mil pontos novamente. Então, visto que nós já temos estas marcações aqui, olha, nós vamos permanecer com estas marcações, tá? Que eu coloquei aqui no gráfico ontem, certo? Então, vocês já, com certeza, tem também no gráfico de vocês, espero que vocês não tenham apagado, porque pode nos servir amanhã, né? Se o mercado, novamente, der esta sequência de baixa. A tendência, gente, é clara que é de baixa, né? A tendência está de baixa, a gente não tem como pensar ainda em fazer compras, né? O mercado, quando ele deu essa pancada para baixo, aconteceu aqui uma reação, certo? Mas, a gente não vai estar comprando, adivinhando fundo, certo? E aí, você teria que estar pensando numa melhor oportunidade de fazer vendas novamente, né? Quando o mercado, ele abriu, já rompendo, já saindo dessa zona aqui de demanda, olha só. Saiu dessa zona de demanda. A gente tinha essa região aqui também, importante de demanda em uma hora, né? Tanto que eu coloquei essas duas linhas horizontais para a gente se situar que aqui, né? No time frame maior, seria uma região de imbalance. E aí, qual seria a sua melhor entrada, né? Para fazer esta venda junto aí com os big players. Galera, a melhor venda para você entrar vendido aqui nessa região seria no fechamento, né? No fechamento desta vela, né? Tá? Por quê? Porque aconteceu uma tentativa aqui dos comprados, né? Dos compradores levaram o preço lá para baixo, para cima, mas sem nenhum êxito. Olha só aqui a rejeição, né? E aí, com o fechamento desta vela, você entraria a favor do movimento, né? A favor da tendência de baixo, certo? E aí, você traria o seu trade até a outra zona de demanda, né? Lembrem-se, gente. Um ponto sempre busca o outro ponto. Isso vale para as zonas de demanda de supply e também vale para as linhas de tendência. Lembra o princípio do ventilador? Então, serve também para as zonas de oferta e de demanda, ok? E aí, quando o preço, ele para nessa região aqui, olha, de imbalance, também se você for buscar lá para trás, também temos order block, tá? Ele deixa order block, um novo order block, certo? E aí, eu vou retirar estas linhas aqui. Vou retirar isto daqui. Para limpar o gráfico aqui, para ficar melhor a explicação. Deixou aqui order block, um order block novinho e folha, que pode ser que ele seja mitigado uma primeira vez. Lembrando que, quando eu tenho um order block, geralmente, a primeira estrutura super respeita a região. Então, aqui pode ocasionar numa entrada sniper, vamos dizer assim. Vocês podem levar o preço lá para cima, né? Zone to zone, né? Mas vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. E nessa subida, gente, quando o mercado, ele rejeitou, né? Aliás, ele rejeitou um fundo importantíssimo no diário, levou lá para cima. E aí, o que é que nós temos aqui? O que é que nós tínhamos? Aliás, o que o mercado nos deixou nesta descida? Olha só, deixou esta região aqui de supply, que não foi respeitada assim, né? Deu para pegar a scalping aqui, tá? Mas o preço não respeitou, né? Quem vendeu aqui, infelizmente, foi estopado, pensando que o preço poderia vir já fazer uma primeira mitigação neste order block, coisa que não aconteceu. Lá em cima também, nós tínhamos, olha só. O mercado também deixou esta região de supply, né? Então, aqui o preço, ele super respeitou esta região aqui, né? E ainda deu aqui uma manipulaçãozinha, né? Olha só, o fechar fora, o fechar dentro aqui do boss, né? Quebrou a estrutura, retornou abaixo da linha do boss, você poderia ter entrado também vendido, certo? E aí, olha só, o preço veio, veio buscar, inclusive, região de imbalance, né? Veio buscar esta região de imbalance aqui, ó. Ok? Não quis trabalhar, né? Não quis retornar para o order block, que impulsionou essa leve alta dentro de uma tendência de baixa. Ok? Então, foi basicamente assim que o mercado se comportou hoje, né? Deu bastante oportunidade aí de venda, para que você pudesse entrar a favor do movimento. E para amanhã, o que teremos para amanhã? Vamos trabalhar com estas, as regiões mais próximas, né, do preço. Nós já temos, portanto, este order block aqui em 5 minutos, tá? Em 5 minutos. Vamos ter outras marcações aqui também mais próximas do preço, como, por exemplo, este outro order block aqui. Ok? Isto aqui, que era um possível choque, né? Troca de movimentação para hoje, o que não ocorreu. Aí, você também pode marcar essa região, também um topo importante, né? Inclusive, aqui é um order block forte aqui, olha. Porque ocasionou essa queda de hoje. Tá? E aí, você também pode estar marcando este fundinho, com uma linha mesmo, vai ser um termômetro, né? Essa região também aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como é que o mercado vai abrir amanhã. Se vai ser um gap de alta ou de baixa. Olha só, ele pode muito bem, né, respeitar essa região e vir para cá. O mercado pode abrir com um gap de alta, né? Ou com um gap de baixa, pode vir para cá e para outra direção. Então, vocês têm essas zonas de supply damage para fazer as entradas, né? E vai depender do comportamento do preço. Como é que o preço vai reagir a estas zonas de order blocks, tanto de supply como de damage, ok? O que é que a gente tem também de importante para levar em consideração, né? O que é que o varejo vai estar de olho amanhã? canal, canalzinho aqui de baixo, certo? Deixa eu jogar para cá. Então, vocês também fiquem de olho neste canal. Neste canal, na realidade, tem um triângulo aqui, né? Estamos com fundos ascendentes também. Só que eu não curto muito estar colocando estas linhas. Muitas linhas no gráfico, então... Só que a gente sabe que existe aqui fundos mais altos, né? Mas isso não quer dizer nada, gente. Olha só a direção do preço. Prestem atenção. A direção do preço ainda é para baixo, tá? Então, é a tendência ainda macro da movimentação. Nós estamos vivendo de baixa. Então, vamos pensar aí com calma em fazer vendas caso o mercado nos dê esta oportunidade de fazermos vendas, certo? Se chegar nessa região e respeitar, obviamente que vai dar oportunidade de compra, a gente sabe que o mercado está em uma tendência de baixa. E aqui fica, portanto, as nossas marcações de demanda, né? Eu coloquei, inclusive, aqui as linhas horizontais para que vocês possam pegar os preços da melhor forma possível. Certo, pessoal? E aqui também, gente, olha só. Impossível choque, né? Impossível choque nessa regiãozinha aqui desta zona aqui de supply, ok? Perdendo este topo, troca de movimentação, certo? Vocês também podem ainda colocar a nossa famosa amiga Fibonacci. Fibonacci, olha só onde é que está aqui, portanto, 50% da movimentação. Se ficar trabalhando abaixo de 50%, o mercado será vendedor. Acima será comprador, ok? Bom, é bem isso que eu tinha para passar para vocês por hoje, né? E aí vocês podem pegar estas marcações. E se gostou do vídeo, deixa seu like. Bons trades amanhã. Gente, gerenciamento é tudo. Prestem atenção no gerenciamento de vocês, ok? Usem stop, por gentileza. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau.